Olá minha gente, estamos aqui novamente, estou aqui na área O que eu vou fazer para vocês hoje? O famoso molho rosé Muitas pessoas não sabem fazer o verdadeiro molho rosé Até porque tem várias variações, cada um gosta de fazer o seu E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o molho rosé Que o pessoal mais gosta quando eu faço aqui, é sucesso total Pessoal, quem está assistindo os vídeos, gosta do canal aqui do Chef Zeca Sou formado em gastronomia, tenho uma pós-graduação em gastronomia internacional Por uma faculdade americana Não deixe de se inscrever, é só o que eu peço Se inscreva no canal, você está ajudando o canal aqui Dê o seu like, acione o sininho, compartilhe com seus amigos Vou mostrar a vocês como é que eu faço o molho rosé Muitas pessoas fazem um molho rosé só com maionese, aí bota ketchup, mostarda Eu gosto muito de fazer o molho rosé, aprendi assim, gosto muito Usando uma base de creme de leite Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou aproximar a câmera aqui para mostrar para vocês Como é que a gente faz esse molho rosé com a base de creme de leite Aproxima aqui Aqui tem uma caixinha de creme de leite, 200 ml Aí você vai usar o creme de leite de sua preferência Nesse caso aqui eu não recomendo o creme de leite fresco Recomendo realmente usar o de caixinha Temos duas colheres de sopa de mostarda A proporção vai ser essa 200 ml de creme de leite Duas colheres de sopa de mostarda Duas colheres de sopa de ketchup Esse ketchup aqui eu estou usando ele o picante Aí fica a critério de cada um Eu gosto muito de ter essa, vamos dizer assim Esse ardor né, da pimenta E uma colher de sopa de maionese Então veja que foi muito mais creme de leite do que maionese Agora uma dica importante Muitas pessoas fazem o molho rosé e colocam molho shoyu Eu não coloco o molho shoyu Eu coloco molho inglês É outra coisa, outro sabor Completamente diferente Então duas a três pitadas aqui do molho inglês Pronto, está aqui o nosso molho rosé Finalizado com o molho inglês De vez de colocar molho shoyu Pessoal, quem está assistindo Aproveitando das minhas receitas E ainda não se inscreveu no canal Se inscreva, ajude o velhinho aqui O senhorzinho da internet São vários vídeos toda semana Conto com vocês Dê o seu like Compartilhe com seus amigos O canal já está com mais de 10 mil inscritos Vamos em frente Pessoal, tudo de bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau.